Música Alô galera, aqui é o Fernando Watts, sou cantor e compositor e é uma honra de estar aqui participando desse projeto muito bacana no nosso município Casimiro de Abreu e eu vou aqui mostrar algumas poesias que musiquei do nosso saudoso poeta e que vocês possam abrir a mente para a cultura e abraçar esse projeto porque Casimiro de Abreu merece a primeira música que eu vou mostrar aqui para vocês é a poesia Meus Oito Anos Oh que saudades que tenho da aurora da minha vida da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonhos Que flores Aquelas tardes fagueiras As sombras das bananeiras Debaixo dos laranjais Essa aqui chama-se A Valsa Tu ontem na dança A gigança voava Com as faces em rosas formosas De vívula, cilho e carmim Na valsa corria Fugia Fugia Jardente Contente Serena E tranquila Sem penas de mim Quem dera que sintas As dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas Não negues Não mintais Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Bom galera Eu apoio esse projeto Eu amo Casimiro de Abreu Porque ele vai ajudar muito Na divulgação da nossa cidade Na cultura do nosso município Casimiro de Abreu merece Eu amo Casimiro de Abreu Eu amo Casimiro de Abreu